Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro. Mais uma semana o Senhor nos concede, respirando o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós com gratidão. Nós, como coroa da criação, aqui estamos glorificando o nosso Criador. Seguimos o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Jesus ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, partindo do verso 9. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que todos os dias façamos a oração do Pai Nosso, não de forma automática e mecânica, mas de todo o nosso coração, refletindo em cada ponto. Pois ele é o nosso Pai, ele não é somente o meu Pai, é o Pai Nosso, então nós temos irmãos. Santificado seja o seu nome reverenciado, seja o nome do Senhor, venha o teu reino, ou seja, desejamos a instauração no reino de Deus na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, confiamos no Senhor toda provisão. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, mas também vamos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Tentados podemos ser e somos, mas não vamos deixar com que isso se torne realidade, vamos evitar cair em pecado e nos livre do mal. Pois do Senhor é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Pai Nosso, Deus de amor. Senhor, em nome de Jesus eu oro a Ti, agradecendo a Ti, Senhor, por nos ensinar a orar, por nos ensinar a ordenar os nossos valores na oração, colocando o teu reino em primeiro lugar. E tudo nos será acrescentado. Obrigado pelo teu perdão e amor, que sigamos também perdoando ao nosso próximo. Obrigado por ser o nosso Salvador. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus te ama, tenha uma ótima segunda noite, a reflexão da noite, a paz.